Fazem duas semanas que eu comecei a pintar o maior mural da minha vida e hoje, finalmente, eu terminei! Então sejam bem-vindos ao último episódio de... GENE ARTISTA O RESULTADO Esse paredão de mais de 30 metros de comprimento se encontra na fábrica da Kibom, em Valinhos, interior de São Paulo. Teve sol de rachar, teve chuva de lavar a parede, mas o importante é que no final deu tudo certo. E Kibom! Nos últimos dias a gente finalizou a parte principal do mural, a frase, que é uma homenagem a Valinhos, a cidade da felicidade. Além dela, finalizei todos os sorvetes. O tablito, o corneto, o frutilê e o magno. Aí foi a vez dos personagens. A já conhecida Ana, o Chico, a Catarina e a Bel. Depois foi só fazer os acabamentos e finalmente assinar. Assinatura feita e adivinhem, na hora de filmar o resultado caiu uma chuva doida, então já adianto que os registros que vocês vão ver vai ser embaixo do chuveiro. O mural que antes estava assim, agora se encontra desse jeito. Me contem o que vocês acharam no resultado, eu tô muito orgulhosa. E restam agora os moradores de Valinhos fazerem registros com o sol. E lembrem-se, a arte pode mudar tudo. E aí E aí